É um prazer, assim, mensurável estar aqui na ANEL, 25 anos depois do seu início, que foi em dezembro de 97. Mas o meu depoimento, eu queria andar um pouquinho atrás desse momento. Eu queria lembrar um pouquinho quando a gente estava vivendo um setor elétrico completamente desmontado, em crise que veio da década de 80, obras paradas, uma regulação que não existia, que era confusa, que não garantia retorno ao empresário, uma influência política muito forte. E nós tínhamos um sonho, nós da academia, eu sou da Universidade Federal de Itajubá, mas havia de fato uma expectativa enorme na base, no que era essencial do novo modelo. Não era a privatização em si, era a regulação. Quem sabia o que era a regulação? Quem sabia o que era a moderna regulação? Ninguém. Havia estudos acadêmicos, como eu próprio me dedicava a isto, e que desse uma nova dinâmica, que desse uma competição entre agentes, seja para produzir ou mesmo até no consumo, para disputar melhores condições de aquisição. Aquilo, portanto, era uma vontade, era um desejo, mais do que um ambiente nacional que pedisse aquilo. Tivemos uma posse maravilhosa e uma equipe, os primeiros diretores, foi um grupo muito bom, liderado pelo Zemário, que eu fui conhecendo com o tempo e a admiração foi crescendo com o tempo. Não conheço outro com tamanha habilidade para gerir pessoas, não conheço outro, mas o melhor foi a equipe que montamos. Era um ambiente, ainda comentava há pouco aqui, com o contemporâneo, daqueles momentos iniciais, como que era um momento profícuo, criativo, como havia todo mundo querendo aprender, colaborar e construir a regulação que nós, de fato, construímos com sucesso e chegamos até o dia de hoje. 25 anos. Nós temos agora um grande desafio, é o desafio de começar a pensar num novo modelo, porque tecnologicamente o mundo é completamente diferente daquela época de 1997, quando implementamos, quando começamos a ANEL em dezembro de 97. Temos que cumprir esse papel, nós, do setor elétrico, energético, de maneira geral, mas especificamente não vejo a gente mais apropriado, com mais capacidade para começar essa discussão do que a própria ANEL. Porque ela conhece a realidade do sistema, ela é a ponta, na verdade, quem interage, seja criando as regras, mas mais, sobretudo, porque ela fiscaliza, ela acompanha, ela sabe o dia a dia, as dificuldades do mercado, dos consumidores, dos produtores e outros agentes que o sistema tem hoje. Então, nós, agora, nesse momento de 25 anos, eu tenho que mais agradecer. Eu estou com 42 anos de profissão, 43 anos de profissão e chego, na verdade, num momento em que a reflexão do passado, as coisas boas, ruins, que a gente vai selecionando os melhores momentos. E é impossível deixar de lembrar os três anos que passei, três anos e meio que passei aqui nesta agência. Foram três anos e meio de grande criatividade, de grande companheirismo e, principalmente, de deixar um fruto para o país, deixar uma estrutura que já funciona a fim de cinco anos. Problemas? É o tempo todo. Críticas, qualidades e defeitos? Faz parte, mas, sem dúvida nenhuma, é uma agência referência neste país e continuará sendo. Talvez com nova roupagem, nesse novo modelo que está se aproximando, nesse novo mundo que está se aproximando, mas este conhecimento, esta organização, isto é um marco. Eu digo sempre, uma obra física, uma ponte, você constrói e, no dia seguinte, está se desgastando, se degradando. Uma obra institucional, como é o caso da ANEL, a cada dia que ela consegue trabalhar com competência, ela se torna maior e é o que aconteceu nessa agência. Eu posso contar mil experiências, posso contar o pós-ANEL, quando, então, veio o racionamento e eu senti um sentimento de culpa. Eu falei, gente, onde erramos, onde erramos? E, na verdade, não tínhamos errado nada. Era um ambiente macroeconômico, mundial, que tinha mudado, o petróleo sai de 10, vai para 40, o dólar com o euro, com o real, que tinha paridade, pula para 2, 3. Então, isso tudo causa um grande desequilíbrio e nós pagamos um preço no setor elétrico muito grande com atraso das térmicas. Há uma lógica irreparável naquele modelo que tinha inicialmente estabelecido pelo governo Fernando Henrique, a entrada das térmicas com o gasoduto Brasil-Bolívia, para que tivéssemos um ambiente competitivo, a dificuldade de construir hidrelétricas na Amazônia. Tudo eu releio hoje e acho irreparável e acho a nota maior, a mais esculpida, com mais zelo, com mais carinho, é a ANEL. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer a instituição, agradecer as pessoas que aqui estão, que mantêm a grandeza dessa instituição. Agradecer, porque isso faz parte não só do meu currículo, faz parte da minha pessoa. Muito obrigado a vocês, Daniel.